O nosso último podcast foi sobre o microplástico, um problema que a gente tem que está diretamente relacionado com a nossa dependência extremada ao petróleo como matriz energética, ou seja, a gente usa o petróleo para praticamente tudo que a gente faz. No dia 30 de maio, o Sérgio Pamplona, um dos permacultores mais engajados do Brasil, pegou a oportunidade da crise que a gente tem vivido no Brasil com relação à greve dos caminhoneiros, etc., e fez uma palestra muito interessante, que é uma partilha de saberes que eles têm no sítio Nós na Teia, levou o pessoal para conhecer o sítio, como é que o sítio funciona com práticas regenerativas, e no final do dia eles fizeram uma palestra sobre o pico do petróleo. O pico do petróleo é uma noção que a gente tem devido ao trabalho de um geólogo, que foi um trabalho encomendado pelas petroleiras, e ele projetou que a gente atingiria um pico de petróleo, que depois desse pico, o declínio seria relativamente rápido na produção de petróleo. Não é que o petróleo acaba, mas é que fica cada vez mais difícil e menos eficiente energeticamente fazer prospecção para tirar o petróleo. O Sérgio e a Mônica compartilharam com a gente, a gente está aqui compartilhando os slides e o conteúdo inteiro da palestra, foi muito bacana poder participar, agradeço muito ao Sérgio e à Mônica. Eu vou ficando por aqui, deixo com vocês então uma super palestra sobre o pico do petróleo, para que vocês usem essa crise que a gente teve agora para refletir uma nova forma de viver no mundo que seja menos dependente dessa matriz energética que traz tantos problemas para a gente. Eu sou Orico Viana, esse é o podcast Impacto Positivo, trazendo para vocês ideias, ações, pessoas e projetos de impacto positivo. Bom pessoal, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos a todo mundo. Estou com esse teste, porque eu estou achando que você participou em uma câmera. Então, a primeira coisa é que muitas vezes essa conversa deixa as pessoas meio aflitas, às vezes meio depressiva e tal, a intenção não é essa. A intenção não é deixar ninguém mal, a intenção é instigar a ação. Pelo contrário, dá uma energia que a gente tem que agir. E o pico do petróleo é um tema muito, para mim, muito palpitante. Eu entrei em contato com isso exatamente 11 anos atrás, em maio de 2007. E é um assunto que é um ponto cego, que não se fala, e você não entende. Você pode elaborar teorias, hipóteses, porque não se fala. Porque a negação e tudo mais é mais confortável, sempre. Mas é um assunto muito sério. E deveria ser um assunto que a gente vai estar discutindo em todos os lugares, conversando e se mobilizando com o seu bem. Bom, então, é o segundo vídeo da apresentação, né? Só gostar, vocês conhecem o espaço já, já conhecia. Então, essa história do pico do petróleo, começa com um geólogo dos Estados Unidos, chamado M. King Hubbard. Esse senhor aqui, que está bem jovem, né? O Guarpa ainda. Já dá mais velho, quando ele ficou realmente conhecido. Ele era um geólogo. Trabalhou para a Shell, especializado em geologia de petróleo. Depois foi chefe dos serviços geológicos dos Estados Unidos. Enfim, era um cara que tinha uma grande reputação no meio. Em 1956, numa reunião da Associação Petróleo, alguém com esse produtor de petróleo assim, ele apresentou um estudo que ele estava fazendo sobre postos de petróleo, sobre a duração e tudo mais. E aí, ele apresentou um gráfico parecido com isso. que é um gráfico normal de uma... Depois se considerou hoje um gráfico normal de uma extração mineral. Na época, ele que chocou. Ele faz todo sentido separar o petróleo, né? Então, você começa a extrair, não tem nada, a sua extração vai aumentando, chega num momento de produção máxima e depois ele desce. Você está extraindo um recurso infinito. Então, não faria sentido não ser desse jeito. E ele começou a estudar os postos de petróleo individualmente, depois ele começou a extrapolar essa pesquisa para as províncias petrolíferas, que são um conjunto de postos, tipo o Reconcavo Baiano, o Bressal, uma grande província petrolífera. E depois ele extrapolou isso para regiões mais ambas, tipo assim, os Estados Unidos inteiros, mas depois o mundo inteiro. Você pode... Então, se você ver esse segundo gráfico aqui, você vê que lá embaixo dele, tem uns pequenos grafiquinhos ali parecidos, né? Está vendo? Tem uma fantasminha aí embaixo. Esses gráficos são gráficos que compõem aquela resultante que está mais escura ali, de uma província petrolífera. Diversos postos de uma província. Então, isso poderia ser... É um somatório, né? Poderia ser de vários países, etc. E como, de fato, tem, e nós vamos ver isso daqui a pouco. Quem de vocês já ouviu falar do preço de petróleo? Ninguém. Então, você vê... E, sim, é uma plateia de pessoas bem informadas, estudadas e tudo mais, mas esse assunto é realmente um assunto que não está aí. É um desses assuntos que não se fala, né? Talvez porque... Pelo desconforto que pode causar, que vocês vão ver daqui a pouco, o tamanho do desconforto. Então, o que é o pico do petróleo? Quando o petróleo vai acabar? Não. Não é quando o petróleo vai acabar. Ele é, mais ou menos, é um ponto que, em teoria, ele é o ponto de produção máxima. De um campo, de uma província petrolífera, de uma nação do mundo todo. Mas, em teoria, ele é aproximadamente quando o meio do recurso, metade do recurso fosse sair. E não quando ele está a esses copos. É quando você... E por que acontece isso? É quando você extraiu a parte mais fácil. É quando você extraiu a parte que estava mais disponível. E isso faz todo sentido também, porque os campos petrolíferos mais fáceis, aqueles que estão maiores, de alto petróleo, de alta qualidade, são sempre explorados primeiro. Quando a gente estuda essas coisas do petróleo, vê um documentário sobre o petróleo, você sempre tem aquela imagem do poço jorrando. E na Venezuela, quando começaram a exploração de petróleo, teve um poço que eles furaram, e a pressão era tanta, que jorrou três dias. A gente tinha tecnologia para parar de jorrar. Imagina a bagaceira de três dias jorrando o petróleo, aquela porcaria federalenta. Mas jorrou três dias. Então, assim, isso era normal. Nos Estados Unidos, quando começou a produção do petróleo na Pensilvânia, eu também, assim, o poço raso, 10 metros, o tamanho, o poço até se anda a gente aqui. Às vezes menos. Onde no mundo você cava petróleo hoje com essa facilidade? Em nenhum lugar. Não existe mais nenhum campo petrolífero aí. E não é por falta de prospecção. As petrolíferas, elas vivem disso. E elas contratam geofísicos, geólogos, elas têm mapeado o mundo inteiro hoje. Então, acontece, em geral, quando metade do recurso foi já utilizado. Por isso, quando você vê uma tabela de quantidade de petróleo disponível, você fala assim, petróleo recuperável. E tem parte que não é recuperável. Então, quando você vê o país, tem tantos bilhões de petróleo recuperável. Quer dizer que é aquilo que dá para recuperar. Mesmo esses números costumam ser inflados. Mas vamos lá, vamos chegar lá. Então, quando esse petróleo mais fácil, mais leve, para retirar, quando ele se esgota, você naturalmente, já que você precisa daquilo, você vai partir do petróleo pesado, do petróleo de água profunda. É quando o pré-sal começa a valer a pena. Vai partir para coisas malucas, como o que chamam de petróleos não convencionais, coisas malucas, como as areias petuminosas do Canadá. Se você falar das areias petuminosas do Canadá, só pesquisa assim, Tar Sands. T-A-R, Sands, da província de Alberta, do Canadá. Nossa, esse valia até uma imagem. É, valia uma imagem, porque é apavorante, é uma coisa maluca. Por quê? Porque são areias petuminosas. Não é um pocinho lá embaixo que você bota o canutinho e suba. O petróleo ali, ele está misturado na areia. É como se fosse uma areia, uma areia gosmenta. Só que você, como é que você funciona com isso? Só que em cima dessa areia tem uma floresta. A gente está falando do norte do Canadá. Então, você tira a floresta. Você pega aquela areia, você usa processos químicos para se separar e você cria lagoas, que na verdade são quase oceanos de rejeitos. Rejeitos químicos dessa extração, essa separação, que você precisa fazer o óleo. É um óleo caríssimo de extrair. Só vale a pena no momento atual. Num contexto econômico, histórico atual. Que não só o petróleo paga-se mais por ele, mas também se criou uma sociedade completamente viciada no mundo. Um modo de viver completamente viciado em petróleo. Outro que tem que, inclusive, porque já está autorizado a prospecção do Brasil, são as areias de petróleo. Não, são os shale oil, o frackeamento, o fracking, o fraturamento. Que é outra maluquice. É você enfiar uma sonda no sol, depois uma sonda que vira horizontalmente em solos que tem esse petume também lá no... É um tipo de petume. Esqueci o nome agora. E aí você injeta uma química que vai soltar isso e você vai recuperar esse petróleo. Mais gás natural do que petróleo, mas também sai petróleo. Só que isso, se vocês também quiserem ver documentado sobre o shale oil e tal, procure que você vai ver umas coisas malucas. em alguns lugares a pessoa abre a torneira de casa, bota um esquerdo, sai fogo porque tem um monte de benzeno que se misturou no lençol freático porque foi jogado para tirar. Então, isso custa muito mais do que o petróleo convencional, mas hoje em dia já se faz, porque hoje em dia, inclusive agora, o petróleo estava no ator. O petróleo chegou em um pico de 120 dólares no bairro, pouco antes da crise em 2008. Caiu com a depressão pela recessão global que diminuiu o consumo, então o preço cai, normal. E agora está subindo de novo. E, inclusive, essa oscilação de preços, esses choques, quem previu, quem fala do pico do petróleo lá atrás, desde lá atrás, fala que isso seria exatamente o cenário do momento do pico do petróleo. Porque, na verdade, quando a gente olha o gráfico, a gente vê um pico assim apontadinho, mas quando você olha de perto, ele é um ator cheio de irregularidades. Então, em 1956, quando o King Hubbard trouxe isso, a carreira dele meio que entrou em colapso. Ele foi para o estracismo. Ninguém queria escutar isso que ele disse. E a gente tem que lembrar que, em 1956, o país que mais produzia, que mais tinha reserva de petróleo era um dos Estados Unidos. Ele estava na Arábia Saudita da época. Era o maior consumidor e o maior produtor do mundo. Ele previu, como mostramos os gráficos dele, em 1956, ele falou, entre 1965 e 1970, a produção dos países, dos 48 países continentais dos Estados Unidos, sem a alasca, que não tinha exploração ainda, os 48 países vai entrar em pico. Ele levou para um ano, em 1971, entrou em pico e nunca mais se recuperou, a não ser agora com o fracking, o fracking do funcionamento que já conseguiu subir pouca produção. então o pico do petróleo é nesse momento em que, teoricamente, metade da produção aproximada de metade do que é recuperável já foi embora e a metade mais fácil e depois vem a parte mais pesada. Claro que as pessoas falam assim, ah, então substitui por gás natural e tudo mais, mas gás natural também é um mineral, vai seguir o mesmo processo. Se a gente começa a consumir muito mais e só vai acelerar o processo de pico e depressão, esgotamento dele. Então, assim, eu procurassei isso por meia dúzia, não é nenhuma mudança de verdade, certo? Então, produção de gás natural atingirá seu pico logo após o pico do petróleo. Então, não é uma questão de ser que vai acontecer. Muita gente fala, ah, mas é teoria e tudo mais, é questão de quanto vai acontecer. E tem vários gráficos que mostram isso. esses são alguns exemplos de gráficos, como por exemplo esse aqui da esquerda, das reservas comprovadas, a produção cumulativa, e aí chega mais perto do ano 2000 e começa a descer. Então, tem vários, aqui simulando os diferentes tipos de caída da demanda, e como é que vai ser com o pico e tal. Pô, mas a gente vai ver isso mais rápido mais a fundo. Então, olha só, esse aqui é um gráfico da produção de petróleo que vai ser com o mundo, pegando o período de 10 anos, de janeiro de 2002, outubro de 2012. isso aqui é a EIA, é a gestação de energia, a fonte é ela. Houve um pico em maio de 2005, outro pico em maio de dezembro de 2005, um pico um pouco mais alto em julho de 2008, pouco antes da crise que foi setembro, dezembro de 2008, de lá pra cá, a produção mundial nunca mais se recuperou. Essa linha aqui, essa linha do que aconteceu, e essa linha é uma projeção a partir de que essa receita começou. Então, só pra vocês se contextualizarem, se tiveram que afastar, o pico do petróleo, é uma teoria trazida a público por um geólogo norte-americano em 1956, que é um geólogo de petróleo que explicou que quando você consome mais ou menos metade do petróleo recuperável de um poço, essa metade vai a metade mais fácil, é o petróleo de menor qualidade, a partir daí você começa a ter uma dificuldade de produzir, você vai ter que ouve para mais fundo, oujetar água, o petróleo mais fácil já foi, a segunda metade é mais difícil. Então, se chegaram o pico de produção, não é o final do petróleo, é o pico de produção dele, é o pico do petróleo. E um monte de estudiosos, ele apresentou isso em 1956, falou que os Estados Unidos se iam trair no pico petróleo de 1965, 1970, aconteceu em 1971, e aqui, por exemplo, aqui nesse próximo gráfico, esse gráfico é um pouco mais antigo, 2004, se não me engano, 2007, 2007, aqui tem os anos em que esses países entraram em pico, a partir dos quais eles não conseguiram produzir mais petróleo. Vocês acham que eles não produziram petróleo porque não tinham menos tecnologia que antes? Vocês acham que eles não produziram mais petróleo porque eles não queriam vender petróleo ou consumir petróleo? não produziram mais petróleo porque simplesmente a capacidade produtiva não conseguia chegar apesar da tecnologia e apesar do desejo de produzir. Então, a Auster foi em 55, além de 67, Texas, Estados Unidos, 77, os lower 48, os 48, os 71, acho que o pico do petróleo dos Estados Unidos, Canadá, a hora convencional, 74, Romênia, Indonésia, Alas, Egito, Índia, Síria, Gabão, Alá, Argentina, blá, blá, blá. O Brasil está aqui, eu sei que não tem ano ainda que o pico do Brasil pode ficar mostrado. o Brasil é esse que ele tinha. Mesmo porque em 2007 ainda tinha essa discussão de quanto petróleo recuperado, tem no pré-sal e tal. É possível que o pico do petróleo do Brasil seja um pouquinho mais pra cá, mas o pré-sal, no contexto mundial, é pouquíssimo. O Brasil é muito petróleo, porque o Brasil está em um país que é um pouco petróleo, mas no contexto mundial é muito pouco. Então, a previsão de uma queda é de 3% ao ano a partir daí e na sequência, lá, aqui, o Pedro de nós estamos, a previsão é do empírico de China Angola, Brasil, não sei o que, o batizão é dentro, o chá de estudão, o quiméia equatorial, o Tarândia, o Pietro. Então, os países que não estão em pico não estão aqui ainda, de Coralha Saudita. Ainda não, mas também não vai demorar muito mais tempo. é interessante isso, porque a gente não vê isso em lugar nenhum, isso não se fala, isso deveria ser um tema, porque diz muito respeito à nossa vida e à vida de todos os países e à economia do mundo inteiro. ninguém fala nisso. É que afeta muito pouco as pessoas. É, afeta quase nada, imagina, né? Não tem petróleo. É sempre que você vê, a gente teve um, um pequeno, com essa crise que está tendo, é um, assim, um preview, um trailerzinho, mais ou menos tranquilo do que pode ser algo assim se a gente não se preparar. A questão não é quando o vídeo do Coralha vai acontecer. A questão, a questão é quanto tempo antes dele realmente demonstrar os seus efeitos, quanto, o que a gente pode fazer para se preparar. O que a gente faz, em geral, a gente, nós temos feito, justamente, criar estruturas que dependem cada vez mais. A gente cria cidades que têm condomínios distantes. Sabe, que a pessoa trabalha a 20 quilômetros, dizia, a família, a lógica de uma criação de uma nova vida. Se não fosse o petróleo, não teria a menor lógica que se criasse uma vida na fronteira com o DF e Goiás. Não teria nenhum sentido. A não ser que você criasse uma vila para você morar lá, passar o tempo todo, de vez em quando, ver com Brasília, passear, ver com o cinema. Mas a sua vida não é vinda todo dia para fazer esse trajeto. Então, isso aqui é um, essa linha da produção do petróleo mundial, convencional e não convencional, em 1930 e 1950. Claro que, de 2014 para 2014, de 2004 para frente, isso é só uma projeção. Agora, se a gente pega a história de 1930 para 1950, se a gente pega na história humana, na história da humanidade, o que seria essa era do petróleo, que nós todos nascemos nela, todos nós nascemos nela, fomos criados nela, estamos acostumados com ela, e parece que a vida é impossível fora dela. Não é. Porque, se você analisar na história humana, entre 1600 e 2400, vai ser algo assim. E quanto tempo for passando, vai ser mais, menos, se você pegar, desde o começo da agricultura, 10 mil anos atrás, vai ser um, o consultor do petróleo foi isso. Essa loucura que criou um monte de coisa legal, possibilitou um monte de coisa que não existia antes, mas criou um monte de problemas. A gente pode negar os problemas. E, assim, e ao mesmo tempo, embora tenha criado um monte de coisa legal, a gente tem que ser honesto para reconhecer que não foi para todo mundo que criou um monte de coisa legal. Tem um monte de gente que só se filou nessa história. Você pega quem está, sei lá, na África, que é onde o petróleo é usado para minerar com pampa, para botar em celular, quem está lá e está gostando dessa história. Não está se dando bem com essa história, com certeza. Então, outro dado, outro dado importante, é o que se explica mais ou menos nesse gráfico aqui. Atividade petrolífero é uma atividade complexa, cara, e é cada vez mais cara. As empresas são empresas monstras e tudo mais. Você vê, a Putobras, a maior empresa do Brasil, porque agora vai se cair para a quarta maior empresa do Brasil, mas tudo bem. O Eurico coloca lá à distância, ele fez alguns comentários, não, não já disse. Ele colocou, a partir de 71, os Estados Unidos começaram as políticas de guerra no Oriente Médio. Isso. E ao final da década de 70, Carter foi o último presidente americano a chamar a população para agir e se preparar. foi uma política multibilionária de investimentos em energias renováveis entre o neoliberalismo com o Reagan e corta 85% desse investimento. É, valeu, Eurico. E tem outra coisa interessante, que são algumas coisas que não são casuais. Ele lembra que em 71 começa, assim, o King Hubbard falou que de 65 a 70 ele entrou em pico. O povo entrou em negação. Não vai. Só que a galera do Estado Profundo dos Estados Unidos falou assim, vamos analisar isso. E eles viram que na verdade o que aconteceu em 71? Aconteceu o pico do petróleo nos Estados Unidos. O que aconteceu em 71? Também. O rompimento do Nixon com a cor de Bretton Woods. quando ele pega ele rompe o padrão ouro da moeda dólar que era a moeda conversiva e o ouro que foi depois de pós-guerra da cor de Bretton Woods. A moeda dólar foi eleita para ser a moeda que seria a moeda de troca do mundo. E tinha um 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 laço em ouro. Ele rompeu com isso quando o De Gaulle falou assim, ah, eu quero meu ouro. Aqui, minha dívida em dólar eu tenho isso aqui em dólar eu quero meu ouro. Ele rompe com isso em 71 também e ele ao mesmo tempo instaura o outro laço quando ele banca uma ditadura na Arábia Saudita e é o Petrodova. E aí, se você parar para pensar assim, e aí começa toda essa política de guerra. E aí, se você parar para pensar o que o Saddam Hussein não era nenhum santo era pelo contrário é um ditador cruel o que ele começou a fazer ou pode ser invadido pelos Estados Unidos? Ele vai de um Kuwait também. Tá, mas foi desculpa para pegar ele, né? Mas ele fez uma coisa antes que foi muito mais grave que foi de um Kuwait que foi começar a comercializar petróleo em euro. o que uma marca DAF ia fazer também? Começar a comercializar petróleo e ele ia fazer uma moeda africana com padrão ouro baseado na Líbia e comercializar petróleo nela. Então, assim, essas articulações geopolíticas são todas ligadas. É o que o Brasil começou a fazer com a China com a Rússia. É, e a China e a Rússia estão negociando para negociar com o dólar e o dólar vira um papel. E isso é fazer fogueirinha com o dólar. Isso não pode, né? Porque não tem laço. Os comentários da Eurico. Brixie Mercosul. Oi? Brixie Mercosul. Então, como eu estava falando, o petróleo é uma atividade complexa. Quando você descobre um... Você descobriu o pré-saldo. O pré-sal, a gente começou a falar dele em 2004, em 2005, ao começo do primeiro governo Lula. O mundo a gente falou ah, isso é mentira, isso não tem. Só que a pesquisa da Petrobras para descobrir a prospecção do pré-saldo é muito antiga. Então, quando você descobre, faz uma descoberta de uma jazida petrolífera com todos os testes que tem que ser feitos e tudo mais, demora um tempo até você conseguir entrar com a operação. tem que avaliar se realmente vale a pena você mobilizar, sei lá, quantos milhões de dólares em ocupamento, etc., ainda mais no caso do pré-sal, que é caríssimo. Então, nesse gráfico, você tem o quê? Aqui, essas barrinhas mais claras que vêm até aqui, isso aqui são as descobertas de petróleo. Houve um pico de descoberta de petróleo nos anos 50 e outro pico muito forte no meio dos anos 60. Depois, outro pico, quando o pico final do petróleo da descoberta de petróleo foi no final que veio da década de 70. Depois, só vem caindo, não se descobriu mais petróleo, porque não se procurou. Essas aqui são possíveis descobertas de futuros seguindo a mesma linha. E essa linhazinha que vem subindo aqui, essa linha é o consumo. Você tem uma defasagem de alguns anos entre a descoberta e a prospecção. Mas, depois que descobriu, demora uns anos, aí o consumo vem junto naquele mesmo posto que foi descoberto. E não está tendo descoberta. Outro dia, eu compartilhei no Facebook um artigo que era justamente sobre isso, como não está se descobrindo petróleo na mesma proporção e que deveria aumentar o que a economia mundial precisa de crescer, porque esse é um dos mitos, uma das loucuras do nosso mundo atual, e para crescer o petróleo. Você sempre vê associado o consumo de petróleo de energia com o aumento do crescimento econômico e nunca o contrário. Pois bem, aí, descoberta de petróleo, aí você pergunta, quantos petróleos os países têm guardados? aí você tem estocado. Aí você tem essa tabelinha aqui, e aconteceu uma coisa muito curiosa. Esses países são países pertencentes ao PEP. Repara os números negritos. Repara o número anterior e o número posterior ao número negrito. Esse número, ele indica quantos, acho que são bilhões de parris, bilhões de parris, que esse país tem, ou milhões de vocês direitos, esse país tem em reserva petrolífera. O PEP, mais nos 84, ela instituiu uma nova réplica do seguinte, você tem que dizer quanto você tem de petróleo, reservas comprovadas, para você ter a sua cota de produção em função disso. Aí, a Brudad, dia 31, no ano seguinte, passou até 92, Dubai, dia 1,4, que foi historicamente isso, a partir daí, teve Quark. Irã, tinha 48, passou até 93. Iraque, tinha 47, foi um número bem redondo, 100, quer dizer, a revista de vento era um número mais quebradinho. Quark, 63 para 90, Arábia Sordê, de 167, 257, Venezuela, de 25 para 56. Claro, todo mundo quase dobrou o que tinha guardado de petróleo, de uma hora para a outra. Isso quer dizer o quê? Que os números de reservas de petróleo, provavelmente são todos inflados. Porque isso é o segredo do Estado. Só Estado mané igual o Brasil, abre, vende, dá uma refinaria e acha legal, vem, um gringo, pode ir lá, que é um gringo, mas os outros países ficam espertos, eles não abrem, isso é o segredo do Estado, esse segredo é estratégico. Então, a gente também não sabe exatamente as reservas dos países, porque eles são inflados. Porque teve esse pulo aí de quase 100% em 84. Talvez seja esse mesmo, talvez os números tivessem subdimensionados antes e depois foram para a realidade, mas o mais provável é que não. Então, essa história do pico do petróleo é uma história séria e a gente tem que lembrar que a gente está mais ou menos ali naquele ponto. Então, como eu já falei, a data efetiva do pico não é o mais importante. adianta discutir ah, foi em 2005, foi em 2010, vai ser em 2023. O importante é a data anterior enquanto a gente ainda tem possibilidade de se preparar para evitar as consequências de um esportamento. Quando a gente está preparado, acontece o que aconteceu e você vai chegar num ponto que você vai ver coisa assim. Essa imagem está rodando por aí, né? O que é essa imagem? Ouve você usando um posto que é azul. Aí, aí, essa imagem está agora. Aí, alguém, alguém botou lá pai nosso está no Shell. Aí, o que fizer é todo um pai nosso de petróleo, né? E, assim, eu respeito a fé das pessoas para isso. Nessa questão específica, não vai resolver. E, claro, a situação no momento não é a situação no momento tem outras... E todos estamos instigados, todos estamos instigados e foi o que ele trouxe, nos fez ver essa mobilização e propôs essa palestra, essa conversa, porque o Brasil, então, não causa por causa de uma carência de petróleo, que não é exatamente causada pelo pico do petróleo. É causada por uma política de preço, etc., mas essa política de preço que pega e bota o presidente internacional para flutuar aqui dentro, a flutuação do preço internacional, esse sim, tem correlação com o pico do petróleo. Então, é como se tivesse um colchão entre nós e o mundo lá fora, que, de repente, tiraram o colchão e a gente começou a tomar porrada de tudo que é lado. E o preço, tão, tão, tão. E o brasileiro tem uma memória inflacionária, além de ser um pouquinho pernicioso, então, o que aconteceu? Sobe, aí o brasileiro lá fora caiu. O povo continua comprando? Deixa aqui. Reclama as compras, então, deixa. Aí, o preço lá fora sobe. Opa, sobe de novo. O povo continua comprando. O povo lá fora caiu. Porque o preço está assim, né? Ele fica nesse gráfico. Os países já têm políticos para segurar. O Brasil optou agora por uma política diferente e isso trouxe, por um lado, a gente enxergar isso. Isso se tornou visível para nós, né? Porque é um lado bom. Tem uns comentários teoricos. Então, sobre os números anteriores, só o teleno gráfico anterior do... Isso aí. Aí ele colocou, são números maquiados porque muito recurso é emprestado para prospecção e as empresas vendem direitos de prospecção para ir passando a dívida à frente, sabendo que a quantidade de óleo não foi declarada, né? E aí ele estava comentando, né? Que a crise, né? É uma crise imposta para dolarizar e facilitar a privatização. É, no caso do Brasil, isso é isso. Enfim, essa imagem é uma imagem triste, é um pouco ridícula, né? Eu vou dizer que ela ganhou o título de imagem ridícula do ano, mas eu tenho penas pessoas porque assim, porque ele pegou a todos de surpresa, né? Mas também é uma metáfora, porque se o pico do petróleo realmente começar a trazer os efeitos, ou uma grande guerra no mundo, trouxer uma contração do mercado do petróleo, não vai ter petróleo disponível, vai ser do mesmo jeito, vai ser muito parecido. E aí, de repente, ele está num país continental que as coisas se vendem mil e quinhentos, dois mil, três mil quilômetros de distância. Isso é estúpido. Isso é, isso não tem sentido. Né? É uma coisa irracional construir uma realidade assim. Né? Então, aqui também é uma prospecção, né? Da linha vermelha pra lá, são os dados da Denise e vermelha pra cá, projeção, modelo, né? Desse site do Oil Drum, que é um site que trabalha muito com esse pedido do petróleo, então, quem falar inglês se quiser dar uma olhada, esse Oil Drum, eu acho que ele não está sendo mais atualizado, né? ele tem muito ativo lá, interessante. Então, vocês veem aqui, por exemplo, que a tendência, em algum momento, do Oil Drum, do Petróleo, do Oil Vermelho, ele vai chegar no pico para reduzir lá em cima de torço solar, eólica, geotermal. Vai chegar no meio do Lá, também, daqui também, ela vai começar a aumentar a sua participação. Biomassas, também vai aumentar, porque ela fica mais grossa, porque ela fica, a energia hidráulica, a hidroelétrica, ela não vai chegar a aumentar tanto, porque existe um limite de exploração hidroelétrica. Se eles estão ainda, mas com pouca chuva, o limite ainda baixa, né? Bom, mas, assim, olhando isso aqui num gráfico diferente, isso é uma prospecção do futuro, num gráfico diferente, de onde vem a energia do mundo, nesse gráfico aqui, 30% carvão, 24% gás, verdinho, 32% é petróleo, é óleo, é combustível líquido, 86% é baseado em combustível fóssil, sendo que 56%, petróleo, mais da metade, da energia exala no mundo inteiro. Então, lá os pequenininhos, a hidroelétrica, 7%, azulzinha ali em cima, nuclear, 4%, também não é fóxicheira, eu não recomendaria morar perto de um núcleo nuclear, eólico 1%, aquela vermelhinha ali, solar é zero, não compõe com nada, geotérmica e biomassa, 1% e combustíveis 1%. Isso, 2014. Agora, se você olhar esse outro estudo aqui, 2011, 2014, mais ou menos uma coisa, se você, 2011, 2040, aliás, a expectativa desse Instituto para Pesquisa de Energia, é que vai haver uma queda, em 2040, uma queda um pouco pequena da matriz do petróleo, dos combustíveis fósseis, vai aumentar o nuclear 1%, a hidráulica não vai aumentar, a biomassa vai aumentar, e outros renováveis vão aumentar 1%. E a gente tem que lembrar o seguinte também, que quando a gente fala em substituir energia, a gente fala muito da substituição por renováveis, tudo mais, mas aí, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, entre um conceito que é densidade energética, nada se compara com os homens, que a gente conhece, nada se compara com os homens. Eu vou chegar lá daqui a pouco. Então, no Brasil, no Brasil, a nossa situação é um pouco diferente do resto do mundo, porque a gente tem uma composição muito grande de biomassa de cana, a 17%, de hidráulica de 11,3% e nem carro medita de 8,2%. E outros renováveis, que são pequenos e lixíveis, que não sei exatamente como esse sistema já se sinto, 4,7% provavelmente está aumentando o renovável, com as eólicas que nós estamos fazendo, em lugares mais vento do Brasil. A pessoa me pergunta por que vocês não usam energia eólica aqui? Porque o Brasil é um país de muito pouco vento, na verdade. E pequenos lugares, quase todos no nosso litoral, mas alguns no interior também, onde a energia eólica ela vale a pleno investimento. O que quer dizer que vale a pleno investimento? Quer dizer que eu posso comprar onde aquelas sublinas caseiras existem e vou parar a minha casa, mas ela não vai ser confiável, porque, por exemplo, agora não está condensado. e agora não está ventando nada. E em Brasília é um lugar onde não venta muito. Em agosto, que eu vejo que mais vento, ainda assim, se você quer um mapa de ventos no Brasil, no Brasil não vai ser confiável. Na Amazônia não venta nada. Assim, que dê para gerar energia. Aí você vai lá no Rio Grande do Norte, você vai para a Paraíba, você vai lá no sul do Rio Grande do Sul, com esses lugares bem plano, na beira do mar, você vai na serra ali perto de Caetitê, na Bahia, tem aquele parque ótimo, a Curva dos Ventos, que eu já passei por lá, a gente vai na sua última Bahia e tal. Então, na nossa composição aqui, 41,2% de renováveis, e 58,8% de renováveis. Lembrando que, lembrando que, a nossa civilização, a nossa sociedade, usa os não renováveis para acelerar o uso de renováveis ao nível que eles não ficam tão renováveis. Então, o desmatamento, por exemplo, para cuidar lenha ou o que quer que seja, é muito mais fácil quanto o que o petróleo. Você vai lá, com máquinas enormes e manda ver. Então, não é fato de ser renovável, se não estiver realmente sendo trabalhado para que seja renovável, com todos os tempos e precisa, não serão renováveis. E também há controvérsia, por exemplo, em relação a algumas instalações, algumas energias ditas renováveis, como, por exemplo, a eólica que está mostrada ali, de fato, a renda é renovável, está sempre lá. Só que, toda a cadeia produtiva para você chegar até essa turbina ali é baseada em combustível e fraco. E não poderia ser diferente. Vocês já viram de perto a turbina dessa? Deve o tamanho das mãos, né? Já virou uma lâmina que a carreta está transportada? É uma por carreta. É um monstro, ela tem 100 metros, algumas lâminas tem 100 metros de comprimento. Tem que retificar a estrada para poder passar aquele negócio. E assim, isso, e ela é feita de material petroquímico, toda a base dela é petroquímica, você fundição, mineração, tudo que tem metal, tem petróleo no caminho, porque a gente só garimpa e minera coisas com petróleo. Então, assim, a gente tem que ter isso em mente. A gente tem que ter isso em mente também. Ok? Então, o petróleo derivado está lá para 37,3, o gás natural, que é um derivado também, que é um imunzinho do petróleo, 3,7, só ali já foi 50%, renovado, 37,2,7, é. Não é isso? Não é isso? Não é isso de cabeça, não é? Carro mineral mais 6% e tal. E aí, o petróleo em si, o que tem no barril de petróleo? O barril de petróleo de 44 galões, ele tem de gasolina quase metade. Depois você vai, a refinaria é isso, você vai refinar. Então, você tem várias, asfalto sai daí, gás liquefeitos, olha o nosso gás faltando aí, querosene, combustível de avião, vários, óleo diesel, displays que o oil, óleo diesel. Então, o petróleo, ele é muito denso em energia. Então, esse gráfico aqui, essa infográfica aqui, ele faz uma comparação. Se você pegasse, aqui está todo um padrão de metragem norte-americano, de metragem de vila. Ela existe um quilômetro, uma milha cúbica, ou seja, uma milha por uma milha, um cubo de uma milha, 1,6 quilômetros, 1,6 quilômetros, um cubão gigante desse, de petróleo, é mais ou menos o consumo de petróleo em um ano, em um mundo. Isso equivaleria a quatro usinas daquelas três gargantas da China funcionando com uma potência máxima por 50 anos. Isso equivale a 150, 104 usinas termoelétricas a carvão. A 32.850, as usinas vão funcionando durante 50 anos. A 32.850 usinas de óleo funcionando durante 50 anos. A 91.250.000 painéis solares funcionando durante 50 anos. Ou a 52 usinas nucleares funcionando durante 50 anos. A densidade do petróleo é muito alta. E aí, a gente entra num conceito que eu fico doido que as pessoas não conheçam e eu mesmo não domino ele completamente porque é um conceito cheio de matemáticas complicadas. Que é esse aqui. Herói ou heróei ou herói. Então, assim, quer dizer o seguinte. Energy Return on Energy Invested. Ou Energy Return on Investment. Quer dizer, é o retorno de energia que você tem a partir do seu investimento para conseguir aquela energia. Uma vez eu estava vendo um programinha desse de Animal Planet da vida, do Gepardo. sabe aquele gatão que corre muito rápido, ele consegue chegar para 80 km por hora e tudo mais. Aí, era muito interessante porque eles botavam um medidor de bateria do Gepardo e aí ele botava uma historinha. Eles gostam de fazer esses romances assim, a fêmea chamada não sei o que, ela sabe que se ela não pegar a gazela agora, ela vai morrer de fome. E aí a bateria precisa de nível crítico, ela tentou uma caçada e não conseguiu. Aí, o nível crítico da bateria. Por quê? Porque ela precisa de caçar aquele animal para ter energia. Mas ela, para caçar, o animal gasta energia. Então, ela tem que fazer uma análise, que ela faz uma análise não matemática, aqui todos os estudos são matemáticos, né? Será que eu jogo essa energia para pegar aquele, ele está fácil, ele é pequeno, ele é grande, ele é rápido, e vou atrás. Uma coisa com a gente, para a gente conseguir energia, a gente tem que investir em energia. petróleo, né? Então, quando, quando a, quando, quando se descobriu o petróleo, né? Você tinha um herói, né? Seria uma medida de energia líquida, no sentido líquido de, que não é o bruto, é o líquido, né? Você conta o bruto, uma medida contábil, você teria, você teria aqui um, um, no começo do, da situação do petróleo, algo como 40, 50, para um, ou seja, você botou equivalente a um barril de petróleo, você tirou 40. Boa, uma conta que vale a pena, né? Os, as novas descobertas, já baixaram a menos de 30. Você está botando um, está sendo 30, mas é um bom negócio ainda, né? A energia eólica está por aqui, o carvão está por aqui, o nuclear está por aqui. Quando chega entre 5 e 7, né? Entre 5 e 7, você entra num estágio em que começa a, não vale a pena, você ir atrás daquela energia. Se você tiver que botar, equivalente a um barril de petróleo, para tirar um barril de petróleo, não faz sentido. se o guepardo vai caçar aquela gazela e vai conseguir energia exatamente igual ela tinha e não vai ter nenhum superado para sobreviver um dia a mais, também não vale a pena. Então, a gente começa a entrar na questão da densidade energética. Esse conceito, ele é chave e nunca se fala dele. Esse conceito da densidade energética e do energia líquida, do herói, do retorno de energia. A gente está, aquelas areias betuminosas no Canadá, o herói é baixíssimo, né? Aquele cheio oil, o fracionamento, também é muito baixo. Ainda está valendo a pena porque tem todo o resto do petróleo segurando a onda e porque, na verdade, é uma grande bolha financeira que daqui a pouco vai esperar também. mas, a gente já está virando aqui nesse abismo. Quando você, então assim, você pega, por exemplo, algumas, desculpa eu não ter traduzido aqui, mas, por exemplo, o hidrogênio, ele tem um herói de 0,5 para 1, ou seja, você gasta mais energia. Ah, porque os carros você não viu, nos anos 90 teve esse hype aí, que vai ser uma economia do hidrogênio, que vai ter carro às células de hidrogênio. Você reparou que nós vamos falar mais isso? Não, por quê? Porque a gente vive muito disso, de fazer esses negócios, alguém ganha dinheiro com essa falação. Acredite-me. Porque para você conseguir ter hidrogênio para fazer uma célula de hidrogênio, você precisa muita energia para fazer a hidrólise e fabricar hidrogênio. Exatamente. O hidrogênio, opa, peguei. Não, hidrogênio você precisa fabricar, e ele é caro para fabricar. E aí você, aí por exemplo, o etanol de milho que os Estados Unidos produzem lá, é 1.2 para 1. É praticamente empata. Por que os Estados Unidos investem no etanol de milho? Sabe para quê? Para manter os famineiros deles no campo. não saindo do campo e não aumentar o problema na cidade. As vareias ventulinosas, 2 para 1. O biodiesel de milho já melhora um pouco, 3 para 1. A energia geotérmica, aí vai. A energia térmica, 4 para 1. Nuclear, 5 para 1. A cana-de-açúcar, o etanol de cana-de-açúcar, entre 8.3 e 10.2 para 1. Até que é bem razoável. No futuro, a gente pensar em etanol de cana, porque a cana tem muito açúcar e você pode... Isso porque, provavelmente, essa produção que estão pensando aqui é uma produção que ainda consome bastante, é uma produção mecanizada. Fotovoltaicos, 9 para 1. Carvão, 10 para 1. Gás natural, 10 para 1. Isoelétrico, 12 para 1. Vento, 19 para 1. E o óleo convencional, mais ou menos estimado, em 25 para 1, porém declinado. Mas o tipo ainda é um bom negócio. Ainda está valendo a pena. Então, quem estiver interessado nesse assunto, pesquisa esse tema. Pesquisa esse dado aqui. Mais ou menos uma coisa, vamos passar para cá. Aí, aí é assim, agora eu vou sair um pouco do... Eu vou demorar um pouquinho mais ainda. mais um slide que eu acho que eu vou estar falando de problemática para depois falar um pouco de... Calma, tudo terminou. Calma, que... A gente pode... Assim, a gente tem que lembrar, lembra que em gráfico que eu falei, de 1600, que a gente vê que o petróleo foi uma curva? Antes de 1600, as pessoas viviam, e assim não como viam. O ser humano ocupou o mundo inteiro sem petróleo. O que está diferente se alguns confortos, comodidades, se a gente... Em inglês tem aquela expressão take for granted, mas a gente sempre estarão aí, que nessa hora a gente vê que não estão. E uma coisa meio perdulária que a gente tem. Aquele dia, naquela reunião que a gente foi, eu fui de bicicleta, e foi uma barata eu ir de bicicleta. Eu não vou sempre ir de bicicleta. Então, esse tipo de coisa. Então, essa crise também foi boa para o país dispensar. que o São Paulo estava divertido andar na cidade. E eu vou dizer assim, ah, você está gostando da ciclovia, Dória vai gostar da ciclovia agora. Essa brincadeirinha, que o São Paulo... Você gosta de bicicleta. Quem pôde pegar o bicicleta? Quem mora relativamente perto do trabalho? Quem tem essa possibilidade também? Bom, então vou fazer um outro gráfico aqui um pouco mais distante. Esse gráfico é do David Holmberg, é um dos pescadores da permacultura. que é um gráfico que eu gosto muito de apresentar no curso e eu prefiro trazer para cá, porque ele é diretamente vinculado a esse assunto. É um gráfico que tem dois eixos, o tempo histórico no horizontal e o uso de energia, recursos, população e poluição, que geralmente andam juntos. A gente pode, em algum momento, conseguir que a gente for muito... Nós realmente como sapiens, quem sabe a gente consegue que o aumento da população não esteja atrelado ao uso de energia e de recursos, não esteja atrelado à poluição. Mas até o momento histórico que a gente conhece é o estudo de subindo o tempo junto. Então, o tempo histórico. Vamos primeiro ver... Imagina que a gente está começando esse gráfico 10 mil anos atrás, mais ou menos, quando a agricultura foi criada e descoberta. É a Revolução Industrial, nos 300 anos atrás. E a gente tem isso. Veio durante esses 10 mil anos até os 300 anos atrás, subindo lentamente, continuando a Revolução Industrial, que é uma Revolução Industrial diferente. O uso de combustível fóssil é quando começa o carvão. E aí, tudo isso começa a ir lá para cima, virar uma curva exponencial. E aí, acelera ainda mais depois do petróleo, que o carvão, o petróleo, tem mais densidade energética ainda do carvão. Então, acelera ainda mais. Então, essa aqui... Então, isso poderia chamar de cultura sustentável pré-industrial. Uma cultura que sustentou 9 mil anos, 10 mil, sei lá quanto tempo, mas estava lá. A base ecológica do planeta, mais ou menos, detonou ali, fez um deserto, deserto Saara, mas foi lá na Palestina, ainda tinha muita... Então, o Líbano tinha os cedos e tal, mas detonava aqui, mas o espaço era grande, dava para viver bem. Depois da população industrial, a gente começou a ocupar mais ainda do planeta, a população explodiu, e estamos nessa escalada pós-industrial, pós-moderna, e nós chegamos mais ou menos aqui. Estamos aqui. A população profissional, somos 7 bilhões, daqui a pouco estamos... a provisão que nós chegamos nova em 2030, 2040, sei lá, e é muita gente, mas não só o fato de ter muita gente, é muita gente vivendo de uma forma absolutamente insustentável. É isso que é mais complicado. A forma de vida, ou a forma que essas pessoas querem viver, o desejo é esse. Então, para onde que a gente vai no futuro? Qual a perspectiva energética do futuro? Pensando numa escala não tão comprida como a escatula para trás, 10 mil anos, mas curta, bisnetos, bisnetos para mim, daqui a 50 anos, 30 anos, 40, não tenho neto ainda, mas eu não tenho neto daqui a dois anos. É possível. É, tecnicamente possível. Então, dois anos, aí bota mais 30, é, daqui a 30 anos, 40 anos, eu já tenho bisneto. Então, vou pensando em floresta antiga, como floresta antiga, sei lá, floresta de 200 anos, pode falar que a floresta já madura? 300 anos de floresta? Depende do que sistema, né? Então, vamos lá. Digamos que a floresta madura de 300 anos, não é tudo difícil. O que vai acontecer daqui para 300 anos, que a gente tem dificuldade de ver isso no futuro? A gente olha para trás, desde 10 mil anos, nossa cultura é difícil pra caramba, né? Então, o que pode acontecer? Tem esse cenário, que é o Jetson, o técnico explodão, que é o cenário que a gente sempre foi, sempre disseram para a gente que seria isso no futuro. Sempre. A minha geração cresceu ouvindo isso. Né? Eu sempre conto essa história, que eu, em 1975, tinha 10 anos de idade, conheci o meu álbum de figurinhas, o álbum de figurinhas tinha lá um ponto de carro, que a GM estava pesquisando, e que em 10 anos, daquele futuro longínquo, de 1985, iria ter carro que voava. Tinha um desenho do carro, uma apresentação bem, bem realista, né? Eu fiz a conta e falei, em 1985, eu vou ter 20 anos, vou ter carteira, vou dirigir um carro que voa. Achei o máximo. Né? Isso não aconteceu. E hoje em dia, você já não vê tanto hype assim, em relação a o que vai ser assim. Tem os Elon Musk da vida que fica falando e tal, mas hoje em dia você já tem um cenário que já se sabe que não é muito provável para nos ver o impossível com o que a gente conhece de ciência, com o que é do mundo físico, de como a gente conhece o nosso planeta, né? Não tem energia para sustentar o modo de vida dele. Quando eu vejo que eles se ligaram nas estrelas, eles ficam só destruindo coisas nas estrelas e ninguém diz como é que mobiliza, que é um monte de nada, que é que é lado, né? Além de que esse cara tenha uma pontaria ouvidas. Eles tomam muita tecnologia para voar, mas para pontarias não se compesse. Isso é um bom indício. Então, depois se fala de um outro cenário, que é um cenário que quem é mais ambientalista fala mais dele e tal, que seria uma tecnoestabilidade. Carro elétrico, a gente vai descer, vai dar um patamar, vai descer um pouco o uso de energia, de população, mas vamos parar mais ou menos por aqui. Carro elétrico, eu quero viajar daqui para Manaus no carro elétrico, não sei se você vai dar uma voadinha de um plano, não sei, mas, entendeu? Mais ou menos assim. Esse cenário também é bem provável porque a gente também não tem essa energia para manter como está. A gente teria que, assim, o petróleo continua em declínio. E o petróleo é a fonte de energia por excelência que a gente conhece. Quando a gente fala de trocar por renovável, a gente tem que lembrar que os renováveis, quer dizer, os renováveis servem basicamente para gerar energia elétrica. A energia elétrica, hoje em dia, do Brasil, quanto vocês acham que compõe a matriz da energia elétrica do Brasil? é elétrica que a gente consome. Chutem o número, porcentagem. 30, deixa eu ter... 50, 70, 18. Se a gente for trocar os renováveis, todos, por renováveis, o renovável mais grande poderia ser substituído 18% da nossa matriz energética. Falta só 82%. Que é todo o resto. Transporte, imposto, metodologia, biologia, mineração, tudo isso é a base de combustível fósseis. Então, essa é a tecnoestabilidade. Agricultura? Agricultura. Sim, agricultura. Totalmente a base de combustível fósseis. Então, a tecnoestabilidade seria esse cenário onde a gente teria... A pararia é mais ou menos aqui e tal e teriam tecnologias verdes. Teriam tecnologias verdes. E tem até o cenário do colapso. Lascou tudo, Mad Max, você vai canibalizar e tal, as coisas horrorosas. E tem um cenário que se fala muito pouco, que é o cenário que os transformadores tentam agir, que é trazer esse cenário do colapso uma coisa mais ou menos assim, um declínio criativo de energia. sabendo o que a gente vai ter que declinar, fazer isso de forma criativa e até interessante, de Alicastro 2014. É possível, mas isso exige uma mudança cultural e uma mudança grande. Seria onde poderia acontecer alguma coisa interessante para nós. dentro disso, dentro desse cenário de declínio criativo, considerando que ele é um dado para a nossa análise aqui, por exemplo, o David Romo criou uma matriz que ele analisa os cenários todos eles dentro desses declínios em relação à mudança climática, que é outro elemento que a gente não falou até agora, mas que também está aí, que é o foco dessa palestra, e o pico do petróleo. E como é que a gente poderia, que cenários seriam esses possíveis se o pico do petróleo for lento e a mudança climática for forte? Ou o contrário, se você tiver mudança climática fraca, mais ou menos benigna, que não mexe com bagunça e muito clima, mas o pico do petróleo é mais rápido. Então, quem tiver interesse em usar nesse cenário aí, nesse site, Feature Scenarios, é muito legal. Então, assim, coisas que estão sendo feitas para a gente reverter a situação, do ponto de vista global, não tem nada a ser feito para reverter essa situação, isso aqui é verdade. Do ponto de vista das governanças globais, dos países, eles estão atrelados à sua lógica de crescimento, etc, etc, etc. Do ponto de vista da ação individual, tem um monte de gente fazendo um monte de coisa. Um dos movimentos mais legais é esse aqui, a rede de transição, Transition Network. Então, várias cidades do mundo, foi criado o governo Macotor na Inglaterra, trabalham com a criação de comunidades que vão reimaginar e construir o mundo a partir da comunidade local. Porque, uma coisa é certa, e a gente viu isso nessa crise agora, a gente está vendo isso, a gente pode contar mesmo o que está perto da gente, de verdade. E aí, nesse sentido, a gente articular aqui a comunidade de jardim botânico é super importante para nós que moramos em jardim botânico, assim como a galera do Lava Norte, a gente já tem todo mundo, porque na hora do Vamos Ver é com quem você pode contar, porque você não tem como. Não tem como visitar a minha mãe se eu tiver petróleo, eu vou visitar a minha mãe no Rio de Janeiro. Não tem como. Assim, não é que seja possível eu ir para o Rio de Janeiro sem petróleo e visitar a minha mãe, é que nas questões atuais eu preciso do petróleo. Eu também vou andando e vou andando. Os caras virem andando para cá porque a gente não vai andando também. Vou demorar, sei lá, três semanas andando todo dia. Não sei também, mas é muito mais fácil que os caras que vieram para cá antigamente, que viam em picado, que vai na cidade, eu vou andar em uma estradinha bonita e tal, eu nem vou pagar o pesado, eu vou passar do lado. Mas, impossível, não é. Você lê o livro do Hernán Cortés quando ele caminhou no México, ele fala, não, porque eu andei para lá. O cara, eu fui olhando o mapa o livro que eu relato porque ele andava na Nicarágua para o México, para o Andúlio, depois voltava para o México. E assim, o que eu estou dizendo é, não é que a gente, vai entrar num cenário de não poder fazer coisas. A gente vai entrar num cenário de fazer coisas de forma diferente. E algumas coisas, realmente, fazer isso menos. E ser menos usual. Tipo, vou pegar um avião e amanhã estou em Paris. Talvez seja menos usual. Menos fácil. Pegando um navio. Mas você pode pegar um navio, você vai estar daqui a 10 dias até o par, no porto de Marseille. Como era antigamente. E por aí vai. Então, existe a rede de transição. Brasília, foi relançado agora o Brasília em Transição. Então, quem quiser se juntar aí, procurem no Facebook e tal. Tem muitos que estão começando a fazer coisas. E a transição é justamente pensar como a gente pensa a nossa cidade para o nosso bairro. O comércio do bairro, para depois agregar os bairros e virar a cidade. Como a gente pensa isso para essa transição, para o mundo com menos pessoas? Como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz transporte, alimentação, de onde vem a comida? E aí, assim, tudo isso é muito baseado, muito informado na permacultura, que é essa ciência ambiental que a gente pratica aqui, nessa filosofia, que começa com princípios éticos, e tudo mais, e que atua em todas essas áreas aí das necessidades humanas, para a gente poder ter uma vida sustentável. Então, assim, aqui é o meu momento de propaganda da permacultura, porque não teria sentido vocês virem aqui num sítio permacultural e eu não falar isso para vocês, que é muito interessante, é muito empoderador trabalhar, se ligar na permacultura, os movimentos que estão acontecendo, porque a visão é essa, a visão de ter um futuro mais resiliente, ter um futuro mais localizado, no sentido de viver mais no local onde você vive, e isso ser muito bom. Então, a gente acabou pagando mesmo, então aqui, o nosso próximo curso, o nosso sem julho, segundo trimestre, então, entre os sites de sítio, mas na feia, fonte.br, quem estiver interessado, e é isso. E aí, por fim, a permacultura são esses 12 princípios que a gente gosta de mostrar aqui, mas acho que a fala é essa e agora podem falar. Alguém está muito chocado, muito deprimido? Não é essa a ideia. Porque, esse tema realmente é um tema que, porque, onde está o petróleo das nossas vidas? Ele está em absolutamente tudo. Ele está em absolutamente tudo. Não tem nada nesse ambiente que nós estamos aqui que não tenha petróleo envolvido. Na roupa que você tem, se ela não for feita de petróleo porque é sintética, ela se plantar, ela se plantar, tudo isso com petróleo, ela se transportar, etc, etc. Então, o petróleo, ele serviu para nos dar muito conforto, ele não serviu para criar um mundo mais justo. Poderia ter sido, mas não foi. O mundo onde não tivesse feito ser explorado e tal, poderia ter realmente sábio, mas sabe, não teria feito isso, não fizemos. E ele também não serviu até agora para criar as bases de um mundo sem petróleo, porque, pelo contrário, a gente cria estruturas para precisar de mais petróleo, o que é muito maluco. Toda discussão que tem na ocupação urbana aqui do Jardim Botânico, a discussão que nós estamos tendo aqui, é pensando em condomínios e ligação e ligação e viaduto para o plano piloto para a certificação da região central. Eu fico vendo aquelas discussões todas, eles podem até fazer os viadutos. No final, vai ser viaduto para andar até, porque, ou de bicicleta, o que pode ser legal, mas não acho que elas tendem tanto dinheiro assim para criar esses negócios, muita energia e mais gás de repente estufa que tudo isso gera ao fazer. Então, a ideia dessa palestra é dar essa visão, instigar quem achar que esse tema vale o estudo e vale a mais pesquisa, porque eu acho que vale. Tudo o que eu falei aqui, energia líquida, energia, essas coisas todas, tudo isso tem, muito estudo com base em matemática, olha aquelas formas que eu nem entendo muito, que não é minha praia, mas é uma coisa que eu estou estudando desde que eu tive contato com isso há 11 anos atrás, e eu vejo que, volta e meia, aparece uma ou outra publicação dizendo que não, não tem, isso é um hoax, isso é mentira, e tudo mais, mas daqui a pouco vai ser 20 dizendo cara, está pior do que você está falando, está muito pior do que estão sendo visto. A mesma coisa como as mudanças climáticas, não, não tem, não tem, aí você tem um ano que chove pra caramba, tem um domingo que chove nada, e você está vendo caos climáticos muito pequenos do lado de fora da sua casa. Então, existem muitas forças, são muito imediatistas, e egoicas, e egoístas, querendo que tudo continue do jeito que está, mesmo está vendo que isso vai levar as pessoas a grandes sofrimentos, mas tem muita gente querendo também chamar as pessoas para falar, gente, vamos fazer justo, porque o que vai segurar a onda das pessoas quando essa coisa estiver realmente forte vai ser as comunidades locais, não tem outra, vai ser confiar e estar reproduzindo o seu alimento, o seu seu caso, o seu março acaso, contando quem está em volta e usando os materiais mais próximos. E daqui a pouco você vai precisar de um cavalinho, vai ter um cavalinho, vai ter um baralho de cavalo, vai ter um carro elétrico, porque uma diferença, você vai voltar para o século XIX, não, é bem possível que a gente volte para padrões de consumo, do século XIX, também já tinha muita carvão aí, nem isso vai ter tanto, mas é muito provável que a gente volte para uma coisa parecida do século XVIII, só que com o conhecimento técnico que a gente tem agora, por exemplo, para cozinhar a lenha, tem uma notícia agora que o povo está cozinhando a lenha, a gente, a nossa produção de gás eu acho que tem três, porque as duas acabaram com essa semana agora, então a gente falou assim, vamos ativar o nosso galhão, a gente tem que sugar a lenha, a gente mora na chave, então a gente ativou o fogão a lenha, e assim, e o nosso fogão a lenha nem é o fogão mais difícil, mas existem fogões a lenha que são altamente inconstitentes, sem fumaça e que você pode produzir, a foto é até lenha, só fácil, então a gente vai passar isso aí, e nem, por que a gente não, tendo possibilidade, tem o espaço, né, a gente tem possibilidade de fazer isso, né, e eu acho que é essa a mensagem, a gente sempre deve ser mais autônomo, e isso vai ser, é bom para nós, porque, assim, o que vem por aí, que é um fenômeno físico, a gente vai precisar de mais autonomia, né, e mais comunidade. E esse foi um super papo aí com o Sérgio Pamplona sobre o pico do petróleo, a gente vai ficando por aqui, mas eu deixo para vocês a reflexão de que reclamar, chiar, mesmo, né, ser ativamente, reclamão em mídias sociais, nas ruas, e mesmo na urna, sem construir, para nós mesmos, um mundo que seja menos dependente do petróleo, menos dependente das estruturas centralizadoras de poder e energia, é bastante inútil. Importante a gente tomar aí uma atitude, o Sérgio tem liderado um movimento aí, inclusive, de produção de combustíveis de maneira sustentável. Se você mora em Brasília e em torno, entre em contato com o Sérgio Pamplona, as notas estão aí no podcast, no site, e entre em contato com ele porque eles estão bolando uma forma de produzir o próprio combustível. E, na semana que vem, a gente volta para conversar sobre permacultura com o CJ, um cara muito bacana, também líder da permacultura no Brasil, para manter essa linha aí de como que a gente pode se preparar para um mundo mais resiliente, mais autônomo, cada vez menos dependente das estruturas de poder e de centralização da energia. Vou ficando por aqui, Eurico Viana, um abraço para vocês.